E aí, família? Nem sei como começar esse vídeo, né? Pra quem acompanhou o react ao vivo, deixa eu dar uma ajeitadinha na câmera aqui Viu que eu fiquei bem irritada com o elenco do Palmeiras, com a postura do Palmeiras em campo Bom, eu sei que tem muito flamenguista, vai ter muito flamenguista assistindo esse pós-jogo Então vai lá, flamenguista, Zola Zola, já escreveu o que você tinha pra escrever? Beleza, agora tchau pra vocês Vou falar de torcedor do Palmeiras para torcedor do Palmeiras Porque a única coisa que eu tenho a dizer aqui Na verdade, as únicas cores que eu tenho aqui pra defender É as cores verde e branco, né? Que é as cores do Palmeiras, né? Eu não preciso ficar babando o ovo do Flamengo Apesar de eu ter que ser justa ao citar algumas coisas Mas enfim, vou até deixar um recado no final depois também Vamos falar dessa partida entre Palmeiras e Flamengo Eu só peço, por favor, o seu apoio Eu sei que o Palmeiras não merece um like, mas deixa o like nesse vídeo aí Só pra fortalecer o canal, pro vídeo chegar para mais inscritos também Se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação Essas etapas são importantes Pra quem não assistiu o react, quiser assistir Enfim, eu acho que você em casa tava sentindo a mesma coisa que eu aqui, né? Torcedor do Palmeiras Que mais uma vez se sente envergonhado Que mais uma vez se sente... Eu nem sei qual o termo usar aqui Porque a única coisa que a gente sente nesse momento é tristeza De saber que o Palmeiras perdeu pro time Não vou falar totalmente reserva Porque tinha alguns jogadores titulares, né? Que jogam no Flamengo que estavam hoje Só que o Flamengo não estava com o seu time completo Vamos usar assim O Flamengo não estava com o seu time completo O Palmeiras conseguiu a proeza de perder em casa por 3x1 Entristece o torcedor Que pediu Que almejou Que sonhou tanto com reforços E não veio ninguém Que esperava do Palmeiras Um time ainda mais forte Depois de ter vencido A Libertadores, a Copa do Brasil Eu sei Eu sei que vai ter muitos torcedores do Palmeiras aqui Embaixo Comentando e pedindo a cabeça do Abel Mas pensa, torcedor Pensa se a culpa é só do Abel Não, não vou passar pano pro Abel aqui hoje, não Ele fez substituições erradíssimas Erradíssimas Onde já se viu, né? Tiraram o Piqueires pra colocar o Willian E colocaram o Scarpa lá pela lateral esquerda Começando por aí Terminando por aí, né? Foi a última substituição que ele fez Então, assim, não dá pra passar o pano pro Abel Mas eu sempre deixei muito claro nesse canal A gente precisa cobrar as pessoas certas É difícil hoje Falar em fazer Em fazer protestos Em inscrever fora Galiote Porque faltam apenas Três meses aí pro Galiote sair fora do Palmeiras Que pra mim vai ser o maior título do Palmeiras esse ano Essa é a verdade Se você tá aqui nesse canal É lambissal do Galiote Ó, nem precisa continuar assistindo esse vídeo aqui Porque Sempre fui muito crítica ao Galiote Né? Muito Elogiei quando tinha que elogiar Mas as críticas ao Galiote foram Maiores Porque ele realmente deixou muito a desejar Fica aí É porque eu quero entregar o Palmeiras no azul É porque não sei o que A gente não contratou um 9 decente A gente não fez uma contratação decente Todos os clubes se reforçando O Pedro que fez gol no Palmeiras hoje O Palmeiras deixou de contratar Sabe pra contratar quem? O Carlos Eduardo É esse Carlos Eduardo mesmo Que você sabe Que você tá pensando aí Tá? O Michael Que Até a própria torcida do Flamengo Às vezes reclama, né? Que questiona o Michael Fez dois gols no Palmeiras hoje Fez dois gols no Palmeiras hoje O que me faz pensar Se tivesse o time completo do Flamengo E se tivesse? Ah, mas o Flamengo é... Reforçou O Flamengo tecnicamente é melhor que o Palmeiras Enfim Blá, 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 blá O Inter O Inter meteu 4 no Flamengo? O Inter meteu 4 no Flamengo O elenco do Palmeiras não é melhor que o do Inter? Não Não é melhor que o do Inter? Eu acho que o prazo Né? O prazo de muitos jogadores ali no Palmeiras O prazo de validade Né? É... Excedeu o limite do que deveria Lá Mesmo o Palmeiras ganhando o Libertadores Mesmo o Palmeiras ganhando a Copa do Brasil Lá atrás O que que eu falei? Ó, gente O Palmeiras precisa fazer uma reformulação aí Tem jogadores que mesmo vencendo É ajudando o Palmeiras a levantar essas taças Não dá pra continuar esse ano no Palmeiras O Abel O Gagliotti achou que a gente tinha um timaço Ó, vencemos a Copa do Brasil A Libertadores Mal ele sabe Que metade desse elenco do Palmeiras vive oscilando O tempo todo O tempo todo Gente, o responsável por trazer a Libertadores Foi sim o Abel Que chegou no momento oportuno Abraçou o time do Palmeiras Falou, vamos vencer Eles falaram, vamos E aí cada um deu o melhor de si E quando eu falo o melhor de si É porque o que o Veiga apresentou hoje em campo É vergonhoso O que o Rony apresentou hoje em campo É vergonhoso O que o Scarpa entrou no segundo tempo pra apresentar É vergonhoso O Dudu hoje sumiu Então assim Como, como que eu vou Aí eu falo assim Beleza, Bel Você tinha fulano ali no banco e não colocou Aí coloca o cara O cara faz o que? Nada Não resolve Não resolve O Veiga tava arrastando em campo Se arrastando em campo Ah, mas aí o Rony jogou mal Tá O Rony jogou mal Realmente Vem jogando mal alguns jogos Mas ele também não tá jogando Na sua posição de ofício A posição que ele gosta Quando eu trouxe um vídeo pro canal Falando que o Rony não estava confortável Que ele deu uma entrevista Dizendo que ele não gostava de jogar assim Mas que ele iria jogar por quê? Porque foi pedido do Abel Vocês falaram que eu tava trazendo crise pro Palmeiras Eu 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 tô cansada de escutar torcedor do Palmeiras Falar que o torcedor O criador de conteúdo traz Traz crise pro Palmeiras Precisa? 14 dias 15 dias descansando Pra jogar essa vergonha contra o Flamengo Essa vergonha E eu avisei Eu falei Gente, a última vez que o Palmeiras descansou aí um tempão Foi vergonhoso também Tem que deixar esse time jogar um dia sim, um dia não Porque parece que desse jeito funciona De outra forma não funciona Agora o torcedor, gente O torcedor que traz crise O próprio torcedor que tá aqui apoiando Mesmo tendo a mínima chance A gente tava confiante que o Palmeiras poderia vencer o Flamengo Falei, pô, impossível Uma hora a gente tem que voltar a vencer Né? A gente venceu tantos anos Eles É Até colocamos um apelido de cheirinho, né? E criou-se Uma intriga entre a torcida do Palmeiras e a do Flamengo, né? E hoje A gente tá sendo zoado E a gente tem que aguentar a zoação Por quê? Porque o Flamengo investiu Porque o Flamengo tem um elenco bom O Flamengo investiu pra brigar por títulos O Palmeiras dormiu no mercado O Palmeiras tava esperando O melhor de cada jogador que já estava aqui Sabendo que esses próprios jogadores oscilam Oscilam Quando eu falei aqui Eu falei, gente, a gente não tem medo do Flamengo A gente não tem que ter medo de adversário A gente tem medo dos nossos jogadores A gente tem medo do que o elenco do Palmeiras Pode O que o elenco do Palmeiras vai fazer com o torcedor do Palmeiras Não é com o adversário A gente tá preocupado com quem a gente vai pegar A gente tá preocupado Porque a gente sabe que se o elenco do Palmeiras quiser jogar bola Joga Como que joga muito, dá a vida contra o São Paulo E hoje não joga porra nenhuma Não tem coragem de entrar com alma Com coração Depois de ver o Ilharão lá Fazendo graça antes do jogo Pisando lá na irrigação Onde joga água lá no campo do Palmeiras Pisou, fez graça Como que o jogador não sente Não joga com vontade Fala Aqui não, amigo Aqui você não vai mandar, não Se perde jogando muito Ok Mas o Palmeiras O Palmeiras hoje perdeu jogando muito Quantas chances Quantas bolas Quantas bolas o goleiro do Flamengo defendeu Quantas? Deixa aqui embaixo se vocês lembram Só rapidinho, gente O Palmeiras O Palmeiras No primeiro tempo Foi A pós de bola maior foi do Flamengo Mas o Palmeiras conseguiu fazer um gol no contra-ataque Eu falei, opa Agora vai Vai lá pra gente sonhar Um minuto depois Um golaço do Wesley Que o Abel cagou em tirar o Wesley Era o melhor em campo Não tinha que ter tirado o Wesley Golaço do Wesley O que aconteceu depois? Um minuto depois? Gol do Flamengo Quem Quem tava olhando a jogada? Marcos Rocha Ah, Cássia Mas você Pega muito No pé do Marcos Rocha A gente tem um ótimo lateral direito Você tem que ser um jogador completo Com os pés Né? Na marcação E com a cabeça também Ô, acho que o Michael tem o meu tamanho Eu tenho 1,55m Deixou o cara subir sozinho e fazer o gol Palhaçada, cara Um minuto depois A concentração A desconcentração do Palmeiras Na verdade, né? É inacreditável Inacreditável Que a gente tenha perdido De 3x1, cara Ah, torcedor Ô, torcedor do Flamengo Aí vocês vêm pegar vídeo aqui do canal Pra zoar o torcedor do Palmeiras Faz um favor pra gente Pega aí os lances do Veiga É... Do... Do... Do Scarpa Do... Do Rony De os diabos a quatro Do jogador do Palmeiras E sai aí zoando Fazendo meme Não com o torcedor do Palmeiras A gente não tem nada a ver com isso Né? A gente não tem nada a ver com isso Nada a ver com o vexame Que o Palmeiras fez hoje Segundo tempo Nem... Substituição Ele voltou com o Scarpa No lugar do Veiga Depois ele... A gente tomou o gol, né? Do Pedro Ah... O Palmeiras até eu achei Que voltou um pouquinho melhor Até tomar o gol Até tomar o gol E ainda que no primeiro tempo Eles perderam a Rascaeta, hein? Depois que perderam a Rascaeta O Palmeiras Eu vi que o Palmeiras melhorou na partida Eu falei Agora vai Né? Agora vai O jogo tava empatado Eu falei Dá pra virar Virou Virou Revirar, na verdade, né? Entrou o Luiz Adriano O Patrick e o Breno Saiu o Rony Danilo Wesley Rony saiu nervoso Jogando copo e tudo Nervoso por quê, Rony? Por que você não ficou nervoso Assim dentro de campo? Por que você não jogou Os copos que você jogou Você não jogou de futebol Dentro de campo? Né? Ah, mas tava jogando Uma posição que eu não sinto confortável Mas você tá jogando, filho Se vira nos 30 Se vira Se vira Não sei Se vira Saiu o gol do Flamengo Ele também colocou o Willian Tirou o Piqueires Que eu acabei de falar Que eu não entendi porra nenhuma Saiu o gol do Flamengo Com o Michael E o Zé Rafael E o Zé Rafael foi expulso Parabéns, Abel Você também morreu abraçado Com o Zé Rafael O que o Zé Rafael fez hoje? Misericórdia, gente E o Zé Rafael Ficou até o final Eu sabia que eu dei graças a Deus? Falei graças a Deus Que o Zé Rafael foi expulso Porque assim no próximo jogo Ele não vai estar Eu vou finalizar esse pós-jogo aqui Porque são 12 minutos Eu apareço aqui O presidente não Né? Eu me descabelo Eu fico nervosa Eu quase choro De raiva E o presidente Tá de boa Né não? Eu falei que ia deixar um recado Olha Eu aceito zoação Pode vir aqui zoar Chalar, chora Vocês estão no direito de vocês Mas não me ofendam Tá? Vocês não tem o direito De me ofender Ah, ficou me xingando Me chamando de gorda Tá, tudo bem Eu não sou gorda Mas se eu fosse Qual o problema? Qual o problema? Se eu fosse bem gordinha Não tem problema nenhum Em ser gorda Eu não estou aqui O meu canal O meu canal Não é um site de relacionamentos Tá? Eu estou aqui pra falar Do Palmeiras Se você não tem argumento Meu querido Chora É Sei lá Dá risada Faz se quiser Mas você não tem o direito De sair ofendendo ninguém Respeita Porque eu não desrespeito Ninguém aqui Ninguém Tá? Quando eu faço alguma crítica Os jogadores do Palmeiras Eu não faço A torcedora Eu não xingo o torcedor E eu dou a minha cara aqui Essa sou eu A Cássia Cássia pode Pesquisa lá no Instagram Vai lá K com H Underline pode Lá você vê Quem eu sou Meu dia a dia Essa sou eu Não gostou Não assiste os vídeos do canal Só não use De palavras baixas Para me ofender Tá? Porque se você Que está aí me assistindo E me ofende E você tivesse um pouquinho De competência Você teria um canal também Para defender as suas ideias Você não precisa xingar ninguém Vai lá É livre o YouTube Você pode criar um canal E falar o que você quiser Tá? E é isso Se pegar vídeo meu também Para fazer a zoação Vai tomar processo Vai tomar o que quiser Se quiser zoar O jogador do Palmeiras Zoa Tá? Não o torcedor O torcedor não tem nada a ver com isso Zoar em geral Falar Ah chupa porco Chora Peppa Que isso daí Para mim não me ofende Tudo bem Mas eu não tenho direito De usar a imagem De ninguém Para ofender ninguém Na internet Ok? Esse é o recado Tamo junto família Muito obrigada Por ter me assistido até aqui Amanhã eu volto Com mais informações do Palmeiras Porque perdendo ou ganhando A gente tá aqui sempre Pra falar do Palmeiras Tamo junto De qualquer forma Até mais Nem sei mais o que dizer Avante palestra